Doas da madrugada, agora a graça te vê, eu empelada Tenta imaginar, minha cama vazia Sem cada traço das suas linhas, meu bem Até roubei sua anima, meu bem Você gosta de ficar por cima que eu sei Quero sua pele na minha E como eu me perco, se eu lembro do teu beijo parar E eu desço pro teu queixo, sabe onde isso parar? Eu gosto quando você fala não parar O jeito que você faz, eu fico de cara O jeito que você faz, o jeito que você faz Você tirou a água com seu beijo e café Sem açúcar, mas não deixa de ser doce Nem não, que grudar na boca Me deixar sem roupa, me deixar de boa Me deixar, me deixar secar Você te deixou, me ter Te deixou, me deixar Um, 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 um Legenda Adriana Zanotto